Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e hoje estou aqui para gravar um tour pelo meu guarda-roupa. E como é que vai funcionar? Serão três vídeos. Esse primeiro vídeo será o tour pelo meu guarda-roupa. O segundo vídeo será um tour pela minha penteadeira. E o terceiro e último vídeo dessa série será um tour pelo meu quarto para que vocês possam entender o contexto no geral. Então hoje eu vou mostrar para vocês o meu guarda-roupa sem corte, sem censura, toda a bagunça que está nele, enfim. Porque isso aqui é vida real, né gente? Então se você ficou curiosa ou curioso para ver o meu guarda-roupa, vem comigo! Bom pessoal, então vamos começar o tour, né? Aqui ó, eu vou mostrar para vocês, essa porta de vidro já compõe parte do guarda-roupa. Então assim, aqui é uma porta de vidro, aí do lado tem uma porta branca e virando ele é assim, daí também tem mais duas portas dessa branca. Então ele é bem grandão, né? Então, quem divide é ele, ele, esse guarda-roupa, é eu e o meu marido. Então assim, a parte dessa porta, até a porta de vidro ficou para mim. E essa partezinha pequena ficou para ele, eu sei, que injusta! Mas é que eu preciso de muito espaço para guardar as coisas, então acabou ficando assim mesmo. Então eu vou começar mostrando por essa porta aqui. Por favor, não se assustem com a bagunça. Então, lá em cima eu coloquei cobertas. Essa parte aqui vai a TV. Só que a gente ainda não comprou a TV, então por enquanto eu tenho outras coisinhas ali. Aqui eu tenho sapatos, alguns estão para lavar, então não estão todos aqui. Só que sapatos também não ficarão no quarto, porque a gente vai fazer um quartinho para pôr os sapatos também. Aqui eu tenho chapéus, cintos, alguns colares mais compridos, tem algumas coisas nesse sentido. Aqui, que é a parte que está mais bagunçada, eu tenho meus coletes, que eu sou apaixonada por coletes. Tenho blusinhas mais básicas e lá atrás eu tenho lenços, então por isso que está meio bagunçado. Aqui eu tenho mais roupas de usar em casa. Então assim, roupas que eu uso em casa, roupas básicas, então eu tenho separadinho. Aqui eu tenho alguns cosméticos, desodorante, talco, glicerina, enfim. E também tenho os meus esmaltes, então está nessa parte. E aqui eu tenho os meus pijamas. Aí eu tenho mais seis gavetas. Essa primeira eu não vou abrir porque é calcinha, e essa aqui eu também não vou abrir porque é sutiã, né? Então aqui, na segunda eu tenho biquínis, então saída de praia, enfim, tudo isso para a praia. Aí aqui embaixo eu tenho meias. Aqui eu tenho alguns documentos, né, que eu vou guardando, revistas, enfim. E aqui embaixo também tem alguns documentos que eu vou guardando. Aqui está o meu certificado de conclusão da minha faculdade de marketing. Então aqui nessa porta é isso, gente. Agora eu vou fechar aqui e vou abrir a outra porta para vocês verem. Então aqui, lá em cima eu não tenho nada. Aqui eu tenho as minhas roupas, blusas, na verdade, né? O que acontece? Eu prefiro pendurar a maioria das minhas roupas. Eu gosto mais porque, mesmo que seja uma blusinha que dá para dobrar, sempre acaba ficando um pouquinho amassada. Então eu preciso de bastante espaço para poder pendurar as minhas roupas. Então a maioria das minhas roupas, dia a dia, tudo mais está aqui, né? Não as roupas de casa, mas as roupas que eu uso para ir para o trabalho, enfim, roupas assim. Aí aqui embaixo eu tenho meus shorts e as minhas saias e legging também. E aqui eu tenho botas que eu usei no inverno, né? Aí aqui, claro, tem o calceiro com as minhas calças. E nessa porta é isso, gente, bem rapidinho. Deixa eu só fechar aqui para ficar organizado, né? Já está bagunçado o que chega. Então, gente, agora a porta de vidro. Aqui na porta de vidro, essa partezinha aqui também é do meu marido, tá, gente? E ele ainda não trouxe todas as roupas dele, né? Porque, na verdade, as nossas mães ainda estão lavando as nossas roupas. Então, ele acabou não trazendo ainda muita coisa. Só eu mesma que trouxe tudo porque eu sou bem impaciente. E aqui nessa parte tem os meus vestidos e casacos. Por que aqui tem os meus vestidos? Porque aqui é mais comprido. Então, como eu tenho vestidos longos, acaba sendo ótimo para guardar. E daí aqui para trás eu tenho os meus casacos. Aqui embaixo eu ainda guardei esse porta-joias que a minha mãe me deu. Eu sou apaixonada por ele. E vocês vão entender por quê. Olha só como ele é fofinho. Ele tem gavetinhas onde eu guardo as minhas joias. Aí aqui eu guardo alguns livros. Aqui eu sempre guardo o meu equipamento de gravação, que agora eu estou usando. Então, não está aqui. Então, nessa porta também é isso, gente. Do meu marido. Que é essa aqui, que ainda não tem todas as coisas. Então, está um pouquinho bagunçada também. Mas quando ele trazer vai ficar tudo certinho. Então, foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Nem estava tão bagunçado assim, né? Então, se você gostou, dá um joinha para me ajudar na divulgação. Compartilha com os amigos e com as amigas. Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Assim você recebe todas as novidades sempre. Eu vou deixar aqui no box de informações o meu blog, a minha fanpage, o meu instagram e o meu snapchat. Caso você queira me conhecer um pouquinho melhor. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo.